Tudo aquilo que aconteceu nos últimos anos, em termos de questões de saúde na nossa família, nós poderíamos perfeitamente ter testido. E há muitas pessoas, quando vem uma sequência de acontecimentos menos bons na vida, e olham para os seus objetivos, às vezes ficam com a sensação de ah, se calhar há tantos impedimentos, se calhar aquilo não era para mim, ou aquilo não era para acontecer. Não! Se aquilo é realmente aquilo que tu queres, é o teu sonho, é para acontecer. Só que, entretanto, a vida também acontece, e nós temos que lidar com essas situações. Mas isso não significa que, nos intervalos dessas situações, não possamos continuar a colocar os nossos planos em prática. Vai demorar mais tempo a acontecer? Vai. Vai acontecer de forma diferente? Provavelmente, sim. Diferente daquilo que pensaste. Mas não tem que deixar de acontecer. Tanto é que nós estamos aqui hoje, a gravar este podcast, e se fosse por aí, nós já tínhamos testido há muito tempo e não estávamos aqui agora. Sim. Há uma frase que me ficou para sempre, e que eu ouvi essa frase para aí há uns 15 anos, talvez. Que foi do Rui Gabriel. Ele, num curso que nós fizemos com ele, que foi o nosso primeiro curso de marketing digital, e o primeiro curso que ele fez. Sim, até sei que para isso, sei lá, em 2008, ou... Algo assim. Que ainda ninguém falava de marketing digital. O primeiro curso que ele fez. Exatamente. Os meus privilegiados. Exatamente. E ele disse uma coisa que me ficou para sempre. Quando tu realmente queres uma coisa e vais atrás dela, é natural que aconteçam uma série de desafios. É natural que a vida te coloque muros à frente daquilo que tu queres. Encara isso como a vida a destarte o quanto realmente tu queres aquilo. Porque a maioria das pessoas não querem realmente aquilo. E então, quando a vida te coloca um muro, tu voltas para trás. É a vida a perceber se tu realmente queres aquilo, se realmente quiseres, vais-te transpor a esse muro. E a vida, provavelmente, até pode colocar mais muros à tua frente. Sim. Para perceber o quanto realmente queres isso. É isso que tem para ti. E isso ficou para sempre. E já agora, deixa-me dizer, antes de passar ao próximo erro, ou à próxima razão pela qual talvez não vais com relação aos teus objetivos, é este ano que o Rui Gabriel, se ainda não sabes, além de ser um gênio do marketing digital e uma inspiração de pessoa e família que vive em liberdade, é um dos nossos parceiros. Sim. Portanto, ainda estás a tempo de ganhar valiosíssimos prémios em cursos do Rui Gabriel, que são todos extraordinários. Passando ao próximo erro. E aí Obrigado.